Com o aparelho ligado, você vai segurar a tecla FN, agora você vai segurar a tecla S e mantém a pressionada. E você vai adicionar mais uma tecla, a tecla V. Segurando as três teclas, você vai apertar o botão de liga e desliga. Só um toque, a tela do seu notebook vai escurecer. Solte as teclas e agora você vai só apertar o botão de ligar. Faça o teste, veja se o seu teclado voltou a funcionar. Se deu certo em outro modelo, deixe um comentário aí embaixo, espero que você goste do vídeo. Inscreva-se no canal para dar aquela força.